Oi, amores, tudo bem com vocês? Amores, essa quarentena não acaba e eu tô aqui na roça, gente, com essa cara de sono. Quero dormir um tiquinho, mas resolvi iniciar esse vídeo aqui pra vocês. Agora eu estou sozinha aqui na casa, né? Minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha foi todo passear lá na casa da outra tia, na casa da tia não, gente, lá na casa da minha outra cunhada e as coisas tudo pra lá e eu fiquei aqui, ficou eu, meu marido e meu cunhado. Meu marido tá trabalhando lá em cima, fazendo cerca, junto com meu cunhado e eu tô aqui em casa sozinha. Tô vigiando um leite ali que tá fervendo, deixa eu mostrar pra vocês, ó. A panela lá atrás, né, no fogão de leite, tô fervendo um leite ali pra ele pra ele não azedar, porque lá de noite a gente vai tá fazendo um doce de leite. Aí pra ele ficar o dia inteiro fora da geladeira, ele vai perder, né? Então, resolvi ferver ele já, deixar fervido ali. Aqui já arrumei cozinha, a pia já tá limpinha, como vocês tá vendo aí, ó. Não tem nenhuma vazia pra lavar. A gente lavei tudo. Cozinha, o fogão também tá limpinha, tá aí no fogo, né? Agora pra ferver esse leite pra mim aí, tá quase pronto aí pra vocês verem. É isso, gente. Aqui na roça não tem muita coisa pra fazer, é só mesmo isso mesmo de... Ai, gente. Ai, derramou. Ai, meu Deus. Derramou leite. Fogão de lenha. Não dava pra segurar o fogo e nem segurar o leite. Tentei puxar, 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 mas não adiantou. O leite derramou. Gente do céu. Não, vou ter que mostrar isso pra vocês. aqui. Agora eu vou ter que limpar. Já tava limpinho. Gente, deixa eu dar uma espiada pra vocês verem. Derramou um pouquinho. Ai, ainda bem que ele já ferveu também, já tá... Já tô despreocupada. Olha a minha cara de preocupação, gente. Ai, ai, mas tá bom assim mesmo. Graças a Deus, já ferveu. Agora é só eu limpar aquele... Aquele leite derramado ali. E... Pra cá também, gente, ó. A mesa, tá limpinho. Eu tava ali fora estendendo umas roupas, lavando umas roupas com a minha estendendo. E... Ai, o varal aqui tá cheio de roupa. Já mostrei pra vocês. Olha, gente. Essas roupas aí foi minha cunhada que lavou. Essa aqui foi eu que lavei, que é a Asmin. Asmin já tá lavada. Ali tem toalha estendida. Eu tava lavando aqui, ó. No tanque. O tanquinho de lavar roupa. Aqui é uma outra varanda da casa. Não sei se vai dar pra vocês verem. O sol tá muito forte, tá? Tem reflexo. E é isso, gente. Ali, ó. Aquele verdinho, que monte de feijão plantado. Que o meu marido plantou feijão. Aqui é uma varanda, né? Grande também. Um tijão de gás aqui que tá vazio. Eu vou tirar ele do sol aqui. Colocar ele pra cá pra ficar na sombra. Aí tem... Tem espelho acerola. Aqui na entrada da pumba. Nessa primeira entrada aqui, ó. Tem essa sombra mais gostosa. E tem um peito laranja ali. E pra cá, gente, a varanda aqui, ó. A varanda aqui da pôr da cozinha. A varanda aqui da pôr da cozinha. Cozinha assim. O nosso fogão de lenha. É isso. Aqui já sai pra fora. Já sai pro corredor dos quatro. Aqui é o banheiro. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje é sábado de tarde. Agora já é quase umas cinco e meia da tarde. E estou aqui em cima no pasto aqui, ó. Vou tentar ligar lá em casa. E olha a casa lá embaixo, ó. Casa. E esse verde bonito aqui da natureza, que eu acho lindo. Bom, gente, hoje veio mais gente pra cá. Tá eu, minha cunhada, minha sogra, minha outra cunhada, dois sobrinhos, dois sobrinhos. A casa tá cheia. Hoje a casa tá cheia de gente. E vai embora amanhã. Já veio pra cá quinta-feira. Acho que foi. Não, quinta não. Foi quarta-feira que nós veio pra cá. E vai embora amanhã. Quinta-feira eu tive que ir lá na cidade, né, porque a empresa lá me chamou. Aí eu tive que voltar lá pra fazer reunião. Nós voltou pra cá de tarde de novo na quinta-feira. Agora vai embora amanhã porque na segunda-feira eu tenho que tirar uma testada. Olha, gente, a casa lá embaixo. Os meus sobrinhos tá ali, ó. Ali debaixo da árvore, ó. Eles fizeram uma rede, puseram uma rede, mesa. E eles tá ali ouvindo música e jogando barato. Aqui, a minha sobrinha com meus dois sobrinhos, aí está ali jogando, ali o curral, curral, ali fica a casa, né. Gente, esse é o paraíso, o paraíso da natureza, vai ser bom. Então, eu amo isso aqui, pessoal. Ainda mais agora que a gente não pode ficar na cidade. A cidade tem que ficar só presa dentro da cidade. E aqui é bom demais esse aconchego aqui. Isso aqui é bom demais. roça. Amores, hoje é domingo. Aqui eu já coloquei arroz para cozinhar, aqui eu vou fazer um estrogonofe. Eu já iniciei aqui, aqui na roça tem um fogão de gás, pessoal. Aí, lá no fogão de lenha vai fazer o frango caipira e o feijão. Gente, estou refiado. Aqui, o quiabo perendo um babá tem que deixar ele fritar bastante. Depois que ele fritar bastante, eu vou fritar essa babinha aqui. Essa babinha d'água aqui, eu vou acrescentar junto com o quiabo. E ali nessa panela, está fritando linguiço. Aqui é o quiabo, vou esperar ele fritar bem, fritinho. Você está vendo, vendo que é a baba do quiabo? Isso aqui é só fritar, deixar ele fritar que a baba acaba. Também, se você estiver com pressa, você pode pingar um limão ou um tiquinho de vinagre. Aí, acaba na hora a baba, mas só que o quiabo não fica verdinho, fica amarelo. Aqui é só deixar fritar. Só que se estiver quase seco, aqui eu mostro para vocês. Olha, gente, saiu toda a baba do quiabo. Para que ele ia demorar demais, daí eu peguei e exprimi só uma tampinha, ó. Uma tampinha de laranjinha. Eu exprimi nele, a baba saiu toda. Tem baba mais, não. Agora pode colocar água para ele cozinhar, que ele não vai dar mais baba. Agora eu vou acrescentar abobrinha. Olha, gente, já misturei a abóbora, agora eu vou colocar água para ele cozinhar. Gente, olha o nosso arroz, já está pronto. O estogronof. O quiabo, mais abobrinha. Feijão. Aqui tem mais arroz cozido. E aqui o nosso franguinho caipira. É uma delícia o nosso frango caipira. Aqui tem linguiça frita. Acompanhar o estogronof. Batata palha. Comer com arroz. Que delícia! Aqui estão os nossos pratos, que nós vamos almoçar, os talheres, a farinha de mandioca. É isso aí, gente. Gente, roça é bom demais. Os homens estão cortando madeira. Cortando o coqueiro. Acho que é isso. Não querem nem almoçar, não querem não. Ele é um monstro tão gostoso lá esperando nós. E esse está ali. E esse está lá ferrando o pau. Lá longe. Deu para vocês verem.